E no vídeo de hoje nós vamos jogar a nova atualização do Brawl Stars, vou mostrar pra vocês o Brawl Pass que tá chegando nessa temporada do Bob Esponja E também eu vou te mostrar tudo sobre os reforços exclusivos dessa temporada Então se você já chegou aqui nesse canal através desse vídeo mas ainda não é inscrito Tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder o conteúdo que eu trago aqui E se possível já compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que curte aí os jogos da Supercell Vamos lá, eu tô aqui no aplicativo de desenvolvedor que foi cedido pela Supercell E eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes aqui do que vai acontecer nessa temporada E pra gente começar eu já quero te apresentar aqui o nosso Brawl Pass, tá? Vocês tão vendo que tem essa animaçãozinha aí que ficou bem interessante do clarinete aqui do Lula Molusco Ficou bem bacana, já vai abrir aqui o nosso Brawl Pass, né? O trava-língua aqui do Brawl Pass E vocês tão vendo que tem os dois Braw, né? O Pass e o Plus, que vocês já conhecem aqui muito mais do que eu Na parte de cima que é a parte do Plus No primeiro patamar nós já temos aqui de cara uma reaçãozinha especial Mais pra frente aqui no quinto patamar uma reação especial do Bob Esponja dessa vez com raiva Mais na frente Bob Esponja aplaudindo aqui no nono patamar Um pouquinho mais na frente no décimo terceiro Bob Esponja com hambúrguer de Siri Décimo sétimo patamar o Bob Esponja feliz abrindo aqui o arco-íris E mais na frente nós temos aqui um novo spray no vigésimo primeiro patamar Indo aqui um pouquinho mais pra frente nós temos no vigésimo nono mais uma reaçãozinha do Bob Esponja Essa reação aqui ficou bem interessante Mais na frente trigésimo terceiro patamar Uma reação de choro aqui do Bob Esponja choroso Um pouquinho mais na frente Bob Esponja brigão, fortão, grandão, sem medo E mais na frente nós temos uma reação aqui no quadragésimo primeiro patamar Do Bob Esponja com seu caracol de estimação Gary Cara ficou muito interessante aqui essa reação Eu tô pensando que eu acho que eu vou comprar essa paradinha aqui completa do Bob Esponja Do fundo do mar né mano Tá muito insano aqui o Bob Esponja dentro do Brawl Stars Temos aqui um ícone de jogador Mais na frente temos a skin A skin colorida né Temos duas cores aqui E temos um pouquinho mais na frente outra skin aqui do Plus né Do Pass Plus E chegamos no final aqui do Brawl Pass Vamos lá que eu quero mostrar também agora pra vocês Uma novidade que é bem interessante Só que essa novidade só vai ficar disponível na temporada do Bob Esponja tá Cês tão vendo aqui embaixo ó Descendo aqui um pouquinho Que nós temos uma nova loja aqui no Brawl Stars Que é o Siri Cascudo Mas antes de mostrar o Siri Cascudo Eu quero mostrar uma paradinha aqui em cima pra vocês A loja normal do Brawl Stars tá Todos os dias vai aparecer uma oferta gratuita aqui Nessas ofertas também vão aparecer As verdinhas que eu vou explicar pra vocês Agora lá embaixo como que funciona E não esquece de apoiar o criador de conteúdo Se você quiser me apoiar É só usar o meu código aqui na loja do Brawl Stars Em qualquer outro jogo da Supercell Rafa, se eu sei que isso aqui vai ajudar demais E agora eu quero mostrar pra vocês a nossa nova loja Que tá disponível aqui somente pra essa temporada do Bob Esponja Que começa no dia 5 de setembro E vai até o dia 2 de outubro Que é a loja aqui do Siri Cascudo Abrindo aqui a loja Vocês tão vendo que tem algumas ofertas E tem algumas coisas especiais Dentro dessa loja aqui Nessa loja também nós vamos conseguir pegar Além dos reforços Skins exclusivas dessa temporada Os eventos exclusivos dessa temporada Que é a skin do Daryl A skin da Jessie A skin do Tic Do Buzz E a skin também do El Primo Que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Como que vai funcionar pra pegar essas skins São através da moeda da loja especial aqui Que são as verdinhas E aqui em cima Eu vou mostrar pra vocês como que ganha as verdinhas Vencendo as batalhas No modo do jogador Onde tiver aparecendo o ícone das verdinhas Nós vamos conseguir ganhar essas verdinhas E a segunda forma É aqui na loja do Siri Cascudo Tá revelando aqui essas tarefas diárias Vamos aqui abrir Já vai ter aqui ó Uma quantidade de verdinha aqui pra gente Mais uma oferta de verdinha aqui pra gente Ganhou mais 10 Aqui nós vamos ganhar mais 10 verdinhas Mais 10 verdinhas Mais 10 verdinhas E aqui ó O baú gratuito Com mais verdinhas aqui E aqui nós temos o que? Nós temos o lanche brow E é dentro do lanche brow Que nós vamos conseguir liberar os reforços Tá? E agora que eu já te mostrei Como que faz pra ganhar as verdinhas Eu quero te mostrar agora Cada reforço pra cada classe de brawler Lembrando que cada reforço Vai depender aí do brawler que você tiver E a classe do brawler que você tiver também E cada reforço como vocês estão vendo Tem 3 níveis diferentes E cada nível aumenta o poder específico de cada brawler Tá? Outra paradinha também que é importante avisar Que eles são automáticos Quando você escolher o brawler Já vai aparecer o reforço automaticamente E que também esses reforços Eles só estão disponíveis pra essa temporada do Bob Esponja Que vai ficar do dia 5 de setembro ao dia 2 de outubro Vamos lá que eu quero mostrar aqui cada reforço Começando pelos brawler stanks Vocês estão vendo que tem 3 níveis E como que funciona aqui o hambúrguer, tá? O hambúrguer de Siri age como escudo em torno de você Ao ser destruído aumenta a resistência e o dano por um breve período Ou seja, aqui no nível 1 vai aparecer o hambúrguer de Siri No nível 2 aqui, hambúrguer de água viva São 2 hambúrgueres que vão aparecer ao redor do seu brawler E aqui no nível 3, hambúrgueres coloridos São 3 hambúrgueres que vão aparecer ao redor do brawler, tá? Próxima classe nós temos os brawlers tipo algoz Aqui nós temos também 3 níveis O nível 1 de espátula que é a espátula normal O nível 2, espátula de ouro E o nível 3 aqui, a famosa espátula elétrica E como que funciona essa paradinha? Essa espátula ela vai aparecer de vez em quando aí na partida E se você tiver com ela e atingir o seu adversário que tiver com pouca vida Ele já vai ser destruído automaticamente, tá? Isso aqui também ficou bem bacana A terceira classe aqui é a classe do suporte, tá? Então são 3 tipos de refrigerantes aqui E cada tipo de refrigerante, cada nível vai dar uma cura permanente Que vai rodear ali o seu brawler Começando com o nível 1, nós temos o refri de algas O nível 2, supo de algas E o nível 3 aqui, shake de águas, tá? E no nível 3 aqui, ó, tem uma diferença Uma área de cura permanente vai ser como todas as outras Porém, ele vai curar os aliados e carregar o seu suporte Que gera um cubo de energia ao ser usado, tá? Então no nível 3 ele vai ter essa diferença aqui E o nosso quarto reforço para os brawlers tipo controle, tá? Nós temos aqui as bolhas que eu já tinha até explicado no vídeo anterior Como que funciona as bolhas O seu ataque normal vai deixar no chão um rastro de bolhas Causando dano aos inimigos que passarem por ela No último aqui, ó, você vai ver que no final do rastro Vai liberar uma explosão que libera ainda mais bolhas Então quanto maior o nível aqui do seu reforço Mais forte o dano específico vai se tornar Então por exemplo aqui, no nível 1 são as bolhas No nível 2, lagartas de bolhas E no nível 3, girafas de bolhas Mas essa girafa aqui tá meio parecendo um elefante, né? Eu acho isso Vamos aqui pro próximo Que é para os brawlers tipo destruidor Então nós temos aqui 3 tipos de golosemas As almôndegas, balde de isca E aqui monstro apetitoso Também lembrando que cada nível que subir Vai mudar aqui um pouquinho, tá? Mas basicamente vão aparecer almôndegas Durante as partidas E essas almôndegas elas vão ajudar E mostrar aí o caminho para os seus projetos Tá? Quando você atirar aqui nos adversários E ó, quando vai aumentando Vai aumentando também a força do reforço aqui No caso no nível 2 Aumenta a velocidade de movimento por um breve período E no nível 3, além de aumentar a velocidade Também restaura a sua saúde por um breve período Então cada nível, como eu falei Vai melhorando aí a habilidade específica No caso aqui nós temos no nível 1 almôndegas No nível 2, balde de isca E no nível 3, monstro apetitoso O próximo aqui é o clarinete Tá? Esse clarinete aqui eu achei bem interessante Então nós temos aqui para os brawlers de classe tiro preciso Mira cavala na área Nós temos o nível 1 que é o clarinete mecânico Nível 2, clarinete clássico E o nível 3, clarinete chique E como que é essa paradinha aqui? Vai aparecer um áurea ali no seu brawler E essa área vai fortalecer ele Fazendo com que ele dispare projéteis mais fortes Com mais frequência E esses projéteis eles vão atravessar os obstáculos Como as paredes E também chegam a atravessar os brawlers causando mais dano Então isso aqui são os 3 tipos de clarinete E por último, não menos importante Na minha opinião, o mais top de todos Nós temos aqui para os brawlers tipo detonador Aqui nós temos o esboço de abacaxi Temos aqui o abacaxi noturno E o abacaxi normal Como que funciona isso aqui? Quando você vai atingindo seus adversários Em algum momento da partida Vai aparecer meteoros de abacaxi E esses meteoros vão infringir dano Para o brawler que você estiver atacando E ó, esse aqui praticamente tira metade da vida Se ele estiver com pouca vida Já era, vai de base aí O brawler do adversário Na minha opinião, esse aqui ficou mais interessante E agora que eu já te mostrei aqui Cada classe e cada reforço Vamos colocar eles na prática Testando as skins aqui Que vão chegar para essa temporada do Bob Esponja Vou começar te mostrando aqui O visual do Mortis que vai chegar no Braw Pass, tá? O primeiro visual do Braw Pass é esse aqui Vai ficar disponível assim que você já comprar E temos dois visuais do Braw Pass aqui Que são os visuais com variação de cores O visual rosa e o visual branco aqui Que também chegarão no Braw Pass Só que esses no Braw Pass Plus, tá? O visual do Mortis aqui O primeiro visual ele é épico E os dois segundos são cromados, tá? São visuais cromas Vamos mostrar aqui também para vocês O valor desse visual Caso ele apareça aí por gemas também Vou deixar aqui para vocês quanto que custa Como vocês sabem que ele é épico Ele vai custar 149 geminhas aí na loja Caso ele apareça depois, tá? Mas não é certeza que ele vai aparecer por gemas Já que é um visual de parceria Então vamos testar esse aqui, ó Vamos colocar para testar E eu vou testar ele na batalha de treino Para a gente ver aqui como que vai funcionar E aproveitar e já testando aí Utilizando as verdinhas Para a gente ver também os nossos reforços, tá? Está com o modificador e está com o reforço aqui Que é o reforço de espátula Já vamos aproveitar e dar uma testadinha, ó A espátula já está aparecendo ali E quando você está com a espátula Você automaticamente impringir maior dano Está bem correndo aqui Mas é isso Você vai impringir maior dano aqui no seu adversário A espátula já apareceu novamente E vamos para cima, ó Olha o dano que o morto vai impringir aqui, ó Então fica um pouco mais forte aí que o morto, tá? Vamos para cima, vamos para cima Já estou testando aqui com a skin Opa, capotei todo mundo aqui, véi Estou forte, hein? Estou forte, mortos Deixa eu aumentar aqui a vida Boa, 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 boa Caramba, véi Boa morte Vou sair daqui Deixa eu aumentar aqui novamente o meu poder O meu dano Venha Fiquei aqui na moita Mortos é moitinha Ó, olha aqui o dano do mortos Opa, opa Opa, caindo aqui E eu nem sou tão boa assim de mortos não, hein, véi Eu sou a negação de mortos Mas vocês estão vendo aí, ó Que funciona essa espátula aqui dessa forma E é bem quebrada, hein O mortos ficou muito forte aqui Muito apelão Boa, mortos caiu Capotares Olha a Anitta Anitta chegando ali com o seu som Lembrando que eu estou jogando aqui no aplicativo de desenvolvedor Então fica até mais fácil Porque eu estou jogando contra os bots E é assim que funciona essa paradinha aqui, tá? Do clarinete Muito top Muito bacana Vamos testar aqui a próxima skin A próxima skin aqui Que é a skin cromática, tá? Vamos testar ela aqui também Só que no caso aqui Eu vou testar essa aqui no campo de batalha Porque vocês já viram Como que é lá com o clarinete, tá? E aqui, ó Apareceu também Com o clarinete aqui Ficou top aqui, hein? Ó, as bolinhas aí Que saem O mortos Eu gostei, gostei Ó Fica saindo bolinhas aí Bem interessante Essa skin E vamos testar aqui a próxima Vamos testar aqui a próxima Que é a skin aqui Branca, tá? Vamos colocar ela aqui, ó Já pra gente dar uma testada Também aqui no campo de batalha Próxima skin aqui do mortos Essas três skins Elas virão aí no Brawl Pass Brawl Pass normal Vem a primeira skin que eu mostrei pra vocês E no Brawl Pass Plus Vem a segunda skin, tá? Então aqui Mortis Com esses efeitos visuais Aqui ficou bem bacana E ó Vai saindo aí, ó Umas bolinhas de água Aqui, né? Do mortos Vamos lá Que eu quero mostrar a próxima skin A skin do El Primo Só que dessa vez Essa skin Ela vai vir no evento, tá? Ela vai vir aqui No evento de clubes E é necessário que você esteja no clube Pra você ganhar essa skin Completando essas missões aqui Você vai encher o pote Enchendo o pote Você vai conseguir liberar essa skin aí Que é topzera Que vai ser o último prêmio aqui do evento, tá? Essa skin aqui do Bob Esponja Ela é uma skin É um visual mítico E se ela voltar e ir pra loja Ela vai custar 199 gemas Vamos testar agora essa skin aqui Então vamos aqui Já estamos no campo de batalha Testando aqui com o modificador do El Primo Ele tá com hambúrguer Aqui, ó Como vocês estão vendo Já tem um hambúrguerzinho ali Que apareceu Agora vai aparecer dois hambúrgueres E, ó Quando o hambúrguer é destruído Vai aparecer uma áurea aqui Ao redor do El Primo, tá? Então ele vai ficar um pouquinho aí Um pouco mais protegido Quando esse hambúrguer é destruído Ó Tem ainda um hambúrguer aqui Já apareceu o segundo hambúrguer Vou ver aqui se Ele vai conseguir destruir Ó Já fiquei Já fiquei mais forte ali, ó Viu, ó Fiquei com uma áureazinha de proteção E acaba ficando mais forte ali O Brawler Agora eu tô sem nenhum hambúrguer aqui Aí com o tempo vai aparecer, ó Apareceu já mais um hambúrguerzinho aqui Muito top Ficou muito forte aqui o El Primo Com isso aqui, hein? Porque além de ter Essa proteção aqui por alguns segundos, ó Ele fica forte ali Por alguns segundos também Fica mais rápido Então essa daqui É a skin do El Primo Eu vou aproveitar e vou testar Ela aqui também No campo de treino Pra gente ver com mais precisão Como que fica essa skin aqui Se tem algum detalhe a mais Cês tão vendo ali que tem Embaixo já aparecendo aqui É... Como se fosse no fundo do mar E, ó Quando ele vai batendo aqui no adversário Vai gerando algumas bolhas aqui da skin Vamos usar o super do El Primo O El Primo skin E olha aí o efeito que fica O efeito de arco-íris, mano É isso? Deixa eu ver aqui, ó Aparece um efeito de arco-íris aqui nessa skin Ficou bem interessante, mano Deixa eu ver aqui, ó Vai, vai Dá uma pancadinha aqui Vai El Primo E eu vou colocar ele ali em cima Ó, ó, ó Vral É um efeito de arco-íris do Bob Esponja Ficou top aqui Ó, de novo, ó Ó, ó O arco-íris do El Primo, velho Ficou muito insana essa skin aqui E eu tenho certeza que eu vou pegar essa skin, mano Essa skin aqui ficou muito top Eu acho que eu vou pegar todas as skins aqui Do Bob Esponja Porque, simplesmente, eu amei todas as skins E eu gosto muito do Bob Esponja Então, ficou o útil ao agradável, né O new útil ao agradável E agora, vamos testar a skin aqui do nosso Derry E se ela voltar pra loja Ela é uma skin épica Ela vai custar 149 gemas A skin aqui do Derry Plankton Eu vou testar ela Eu vou colocar aqui no campo de batalha Pra gente ver como é que funciona E o Derry aqui também, ó Vocês estão vendo Que ele Tá aqui, ó Atirando Boa Hamburguer também, tá Ó, o tiro dele aqui Sai diferenciado Vamos usar aqui, ó O nosso super O super do Derry Ó Tem um caminhozinho ali Mas eu ainda gostei mais da skin da A skin do Bob Esponja, mano A skin do Bob Esponja ficou mais topzera Ó, vamos já usar aqui também novamente Boa Já subiu ali o meu Já enchi ali o meu super Vamos usar lá em cima Vou usar lá em cima Que eu acho que fica mais interessante, ó Vamos aqui Boa E aí, ó O Derry fazendo aqui a destruição Ficou top Essa skin aqui Mas eu ainda preferi a skin do Bob Esponja Eu acho que ela ficou mais Ficou mais defeito Ficou mais interessante, ó E tá saindo bolinhas aqui Bolinhas do nosso Derry Ó Deixa eu colocar ele aqui mais longe Olha aí, ó Ele rolando Ficou top Mas eu ainda preferi a skin do Bob Esponja Vamos mostrar agora a próxima A skin da Jessie Cara, essa skin da Jessie aqui Pra mim também ficou bem interessante E essa skin aqui da nossa Jessie Eu achei bem interessante Que é a Jessie Sand Ela é um skin super raro Se voltar na loja aí Vai custar 79 gemas E olha aqui como é interessante, tá? A torrenta da Jessie Virou o Gary do Bob Esponja Então isso aqui ficou bacana Vamos testar aqui no campo de treino Pra gente ver como é que fica E ó Vamos ver também aqui Qual que é O O reforço aqui da Jessie, tá? Olha Olha que top Que ficou essa paradinha Que cara Eu gostei dessa skin, hein? Olha São as bolhas, tá? Como vocês estão vendo aí, ó As bolhas Elas vão Abrindo um espaço aqui No percurso de bolhas, né? Um caminho de bolhas E se tiver algum brawler ali, ó No percurso Vou colocar aqui em cima Ele vai ser atingido pelas bolhas, ó E tem a explosão no final Né? Quando você usa E olha a torreta ali Olha a torreta ali, mano Olha o Gary Olha o Gary Olha o Gary Muito massa, muito massa Gostei demais Gostei demais Dessa skin aqui também Com certeza Eu comprarei esses Lembrando que essas skins aqui Que são as skins do evento do Bob Esponja Elas vão ficar disponíveis no evento E você vai conseguir comprá-las com as verdinhas, tá? Que são as moedas, né? Da loja do seu Siri Cascudo Lá do seu Siri Gejo Se eu não me engano Apareceu até no Brawl Talk O valor de uma dessas skins E se eu não me engano também Eu acho que era Era 10.070 Ou 10.170 Verdinhas, tá? Então vai ter que conseguir aí Uma quantidade grande de verdinhas Pra liberar essas skins E se elas virem na loja Eu também já tô aproveitando E colocando o valor aí Por gemas Gostei demais dessa skin aqui da Jess E com certeza Eu vou comprar essa skin aqui Olha que top E gostei também desse Desse reforço aqui das bolhas, hein? Olha o percurso aí Olha o caminho das bolhas E olha a torrenta da Jess aí Cara, ficou muito bacana Isso aqui Vamos aproveitar E já testar Mais uma skin aqui Que é a skin do Buzz Que vai ser uma skin épica E o nosso Buzz Tá chegando aqui na área A skin do Buzz Patrick É uma skin épica E ela vai custar aí na loja 149 gemas Caso ela volte pro gemas também Vamos dar uma testadinha aqui Olha que massa, velho Patrick Essas skins aqui todas, velho Eu vou ter que comprar Porque não tem como São muito sinistras São muito insanas Gostei demais Dessas skins aqui Ainda tem aí a skin do Siriqueijo, né? A skin do Tic Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Ó, vamos lá Mais um Um dano aqui Solta bolhas Ele solta literalmente bolhas E também é a espátula Ó Vamos ver aqui Soltando bolinhas Nos seus adversários E vamos aqui pra cima Que eu quero usar o super O super dele Pra ver como é que é Ó Puxou ali Saiu umas bolhas Topzera também Vamos destruir aqui o robôzão Vamos lá pro meio Vamos lá pro meio Vamos ver aqui no meio Como é que fica Brawl Ó Muitas bolinhas aqui Liberadas pela skin A skin aqui do Buzz Do Buzz Patrick Que é um skin muito top Mas agora Sério mesmo As duas skins até agora Que estão ganhando No meu conceito aqui São as skins da Jessie A Jessie tá muito top E com certeza A skin do Bob Esponja Que eu gostei também Ficou bem interessante Então deixa eu usar aqui ó Um pouquinho mais longe Boa aí Deu pra você perceber Já tô ficando sem voz Pra você perceber aí É Os efeitos visuais Dessa skin aqui Que ficaram bem interessantes Vamos agora testar Mais uma skinzinha aqui A skin do senhor Tique Siriguejo Skinzinha aqui Do senhor Tique Siriguejo Essa skin aqui também Ficou bem bacana Olha ele jogando dinheiro Aí pro alto É uma skin Também super raro Tá E ela vai custar Na loja aí 79 gemas Como eu falei Caso ela volte Mas a gente consegue Comprar essas skins Na loja do Siricascudo Por verdinhas Tá Verdinhas Que é a moeda aqui Do evento Vamos testar aqui No campo de batalha também Pra gente ver Como é que funciona E aqui Como vocês sabem O Siriguejo Ele é detonador E vai ser aqui O nosso abacaxizão Que como eu falei Pra vocês É o que eu mais gosto Cara Olha isso aqui Como que é insano Ele vai jogar Uma bolsa de dinheiro E olha ali O meteoro De abacaxi Vai chegar No adversário Cara Olha isso aqui Como é brabo O abacaxi É muito insano Vamos usar o super Vamos usar o super E vamos olhar Quanto de dano Que esse abacaxi Vai causar Aqui no robôzão Joguei ali Minha moeda E olha aí O tanto de dano Mano Você tá doido Vamos jogar aqui Lá no meio Vamos jogar aqui Lá no meio Olha a bomba De explosão E olha aqui Olha o dano Que causa aqui Nos robôs Caramba É muito dano Muito top Esse aqui Eu gostei Como eu falei Pra vocês É o meu favorito Aqui Dos reforços Esse reforço Aqui do abacaxi Então vou jogar Bastante de daino Vou jogar bastante De tique Porque é Um reforço Muito quebrado Olha isso aí Mano Olha isso aí Que interessante Vamos jogar Mais uma bombinha Aqui no meio Olha aí Top Muito top E essa isquinha Aqui também Ficou bem Interessante Ele joga Uma moeda É uma bolsa De dinheiro Aí E aqui Vai um Tipo um plantão Um plantão Ali Ou é uns Caranguejos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Bolsa de dinheiro E aqui ele joga É tipo Uns Uns As patinhas De caranguejo Muito top Gostei demais Aqui Ficou muito Insana Essa skin Todas as skins Do conjunto Aqui do Bob Esponja Ficaram sinistras Dessa temporada Do Bob Esponja E é isso E é isso Aqui nós testamos As skins Mostrei para vocês Também Quanto que vai ser Cada skin Se elas vierem Por gema Na loja Lembrando Novamente Que você consegue Essas skins Através Do evento Aqui Do Bob Esponja Então galera Esse aqui É o nosso vídeo De hoje Mostrando para vocês Todas as skins Da temporada Do Bob Esponja Que vão chegar Aqui no Brawl Stars Mas ainda faltam Outras skins Que eu vou trazer Em um vídeo Separado E nesse vídeo Das outras skins Eu vou te mostrar Como ganhar A skin do Hank No sorteio Que eu vou fazer Aqui no canal Vou sortear 6 skins Para quem me acompanha No canal E nas redes sociais Para você não perder Esse sorteio Não esquece Se inscreve Ativa o sininho Das notificações E comente Compartilhe muito Os vídeos De Brawl Stars Para que eu sempre Traga Esse conteúdo Aqui no canal Também Tô indo nessa Falou Valeu a nois E tchau Até o próximo vídeo Tchau tchau Fui